O pedido, encaminhado na última quinta-feira, dia 26, ainda não foi apreciado pelo juiz Oscar de Oliveira, da segunda vara de execuções penais. Assim que for analisado, o homem que já foi considerado o maior traficante do país poderá voltar para casa. Leonardo Dias Mendonça, de 55 anos, foi preso pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas em 2001 e em 2009, mas teria começado a vender cocaína bem antes, na década de 90. Tinha relação com as Farc, as Forças Armadas da Colômbia, foi parceiro de Fernandinho Beiramar e chegou a ser considerado o maior fornecedor de droga para os Estados Unidos e Europa. A soma das penas dele chega a 79 anos e 7 meses. Ele cumpriu um sexto, 12 anos no regime fechado. Teve ainda o abono de dois anos e dois meses por ter trabalhado e estudado no presídio. Inclusive, chegou a ser aprovado no Enem em 2012. Quem investiga o tráfico de drogas em Goiás, lamenta que um traficante deste porte fique tão pouco tempo na cadeia. Até porque o regime semiaberto não funciona como deveria. Há que se discutir e que se repensar esse processo de progressões no Brasil, que hoje, em razão da precariedade do sistema semiaberto e do aberto, como nós temos o exemplo aqui em Goiás hoje, que nós estamos sem vagas, isso acaba convergindo na prática em praticamente uma liberdade. Então, o réu acaba cumprindo, efetivamente sofrendo a sanção penal, só no período que está no fechado. Dias Mendonça tem um patrimônio milionário adquirido com o tráfico. Mansões, carros, fazendas, gado, o último levantamento da Polícia Federal aponta um patrimônio de 500 milhões de reais. Dinheiro ilícito que ele agora vai poder desfrutar fora da prisão. Segundo esse criminalista, não há o que questionar. Foi feito o que estabelece a lei. Ele vai para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que é isso que tem entendido aí em todas as áreas de execuções do país. Ele se equipara a essa condição para poder proteger o condenado.